Primeiro de abril, quarta-feira, eu sou Mauro Beni, estou aqui em Roma, na Itália, e você está aqui na minha playlist, no meu canal, playlist Itália para Brasileiros. Olha eu aqui na frente da quitanda. É uma Ferrari? Ah, Lambo. Que delícia. Então, deixa eu soltar a vinheta aí, eu já volto para mostrar a sopa de ontem, para começar, né? Bom, pessoal, eu quero começar mostrando a sopa de ontem, né? A sopa de talo que eu falei. Ah, estava gostosa, viu? Olha que delícia. Mas deixa eu falar outra coisa. Hoje eu preparei um prato mais aprimorado, que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Espero que gostem. Faz só uma brincadeira para descontrair. Olha aí, pessoal, cenoura, brócolis, abóbora, aspargo, pepino, alface, tomate. Então, eu vou preparar um pratinho bem legal para vocês verem. Aí ficou assim, ó. Eu piquei o alface, o tomate, um pepino, separei alguns aspargos, descasquei uma cenoura, abóbora e um pouquinho de brócolis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar a cenoura e a abóbora primeiro e depois eu coloco o aspargo e o brócolis. Ali, ó, saladinho eu vou comer antes, né? E vou fazer um frango grelhado também, vou mostrar. Ó, o aspargo já está aqui esperando a hora dele. Eu já coloquei os legumes na panela para ferver. Aqui está a saladinha, eu até piquei uma cebolinha para colocar em cima, junto com o azeite, que eu já vou comendo antes dos legumes ficarem prontos. Aí, que beleza! Bom, agora eu estou dourando aqui o alho com a cebola no azeite. Oi! Para colocar o arroz. Aí, depois, dá uma douradinha, né? No arroz. E coloca a água. Vamos ver como é que vai ficar. Tampar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que estão os legumes. Opa! Está ficando bom, hein? E aqui está o arroz. Eu vou ver se eu já coloco o aspargo, né? Vamos lá, bora colocar o arroz. E vamos mexendo, né? Dá uma douradinha. Deixa eu ligar a luz aqui do exaltador, ver se ajuda. Ah, agora sim, ó. Olha que beleza! Dá uma douradinha. E jogo a água que eu já deixei separada aqui. Água mineral. Vamos ver os legumes de novo na luz? Vai ficar gostoso, hein? Vai arroz. Quero ver você estalar. Então, vou colocar o aspargo, né? Enquanto o arroz dá uma douradinha. Vou colocar aqui. Dá uma mexida. E eu vou comer com o frango, né? Ah, eu resolvi fazer um arroz, né? Vamos deixar aqui uns 10 minutinhos. Eu deixei o arroz no fogo baixo. Vamos colocar a água logo. Pra poder já começar a cozinhar, né? Vou aumentar o fogo aqui também. Oi! Pronto. Vamos lá colocar mais água. Aí, se precisar, eu coloco aquele restinho lá. Pronto. Agora é só esperar. Vamos ver como é que tá o arroz. Tá indo. Os legumes. Tá indo. Enquanto isso, né? Fazer o quê? Vamos esperar um pouquinho, né? Servido? Aí, Sérvio Carvalho. Você que me ensinou a beber. Cabernet Savignon. Aí, que beleza. Ó, pessoal. Os legumes estão cozidos. Ficou gostoso. Cadê o aspargo? Acho que tá embaixo. Aqui o aspargo, ó. Ah, então. Eu acho que não é proteína que perde, né? Tem razão. Alguém falou nos comentários. São nutrientes, né? Bom, enfim. Não sei. É. O que eu vou fazer? Eu vou tampar com o prato aqui e esperar. O resto fica pronto. Bom, finalmente chegou a hora de comer. Legumes temperados com azeite, sal. O arrozinho com filé de frango, a milanesa, suco de uva. E, ó, logo depois que eu terminar de almoçar, agora são 3h15 da tarde aqui, ó. Já vou voltar pro meu editor de texto aí, pro vídeo de hoje. Um abraço, pessoal. Missão cumprida. Agora nada mais sagrado do que meu horário de descanso, né? O horário não. Uma hora. Ok, pessoal. Então, se você curtiu aí, deixa o like. Metralhe o like aí. Compartilha, comenta. E muito obrigado por fazer parte do meu canal. Até amanhã. Olha lá que beleza, ó. Passeando com o cachorrinho lá, ó. Tchau. Tchau.